Infelizmente, o CrossFit começou errado, porque o fundador dele, inclusive que não é mais fundador, né? Eu sempre esqueço o nome desse arrombado, mas ele foi cancelado, né? Ele fez uma piada lá de... Eu até falei isso no Flow, nem lembrava, não lembro a história, por exemplo, porque eu não acompanho esse cara. E ele falou em uma entrevista que ele se arrepende de ter criado o Kipin, de ter incluído o Kipin no CrossFit. Só que imagina pra alguém que pratica o CrossFit, você ouve que o teu fundador se arrepende de ter colocado aquilo, que é o que você mais faz. E a galera fica a puta comigo e vem me xingar. Eu não ligo. Qual que é a minha proposta pra vocês? Eu ensino vocês a fazer sem Kipin. Eu vou ensinar vocês a fazer barra sem Kipin. Ponto, eu tô aqui pra isso, entendeu? Agora, se você quer continuar com o CrossFit, continua. Se você quer continuar fazendo as borboletas fora d'água lá, os peixes fora d'água, pode fazer.